3 de julho de 2023, João Lisboa Maranhão. Patrícia Medrado estava morta. Vítima de uma relação tóxica com seu ex-namorado, Samuel Souza, não haveria outro fim para a jovem que não perder a vida pelas mãos daquele que um dia achou que amava. Na cena de terror e frieza criada por Samuel, caberia à polícia redesenhar as últimas horas vividas por Patrícia para seu algoz não fugir. Confira agora a conversa que tive com o delegado do caso e conheça os detalhes de toda a investigação. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, e assim a gente consegue construir esse canal sobre o comportamento humano, ou seria desumano dentro do crime e o crime no nosso dia a dia dentro da sociedade e também, principalmente, no fator da vítima, da investigação, como é o caso agora que a gente vai entender, como que a polícia consegue chegar ao autor dos crimes. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe-se venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o doutor James. Doutor James, muito obrigado pelo seu tempo, para a gente poder conversar sobre o caso da Patrícia Medrado. Medrado ou Meudrado? Fiquei com dúvida. Pois é. Porque a vez... É Patrícia Pereira de Assis. Não tem esse termo. Ela tem outro nome, não é? Ela tem Patrícia, como é que é o nome dela? Real? Na verdade, o verdadeiro nome dela é Patrícia Rodrigues Pereira de Assis. E ela tinha um nome, vamos dizer, artístico nas mídias sociais, como Patrícia, horas eu leio Meudrado, horas eu leio Medrado. É, Medrado, no Instagram. É, e Patrícia Medrado é uma tenista, mas eu na hora até fiquei meio confuso. E eu conversei, inclusive, já com a Domingas, a mãe da Patrícia, que está bastante consternada, porque é um crime muito recente. É um crime de agora, de julho de 2023. Doutor, eu queria ver com o senhor principalmente os detalhes de como que tudo isso aconteceu. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender que crime é esse. Como que ele começa, como que o senhor entra no caso da Patrícia? Bom dia, como delegado da cidade de Jonesboa, e o crime ocorreu na circunscrição de Jonesboa, isso atraiu justamente a nossa atribuição para investigar esse delito. Numa segunda-feira, logo pela manhã, no dia 3 de julho, a Polícia Civil foi acionada sobre a suposta prática de um feminicídio num local, a Vila Emiliano, logo aqui próximo, relativamente próximo à delegacia. O delegado de Polícia, eu, no caso, juntamente com a minha equipe, me desloquei à casa, ao endereço, ao local dos fatos. Chegando ao local dos fatos, eu já encontrei duas viaturas da Polícia Militar e encontrei uma certa quantidade de pessoas em frente à casa. Ingressei à casa, tomei as primeiras informações e logo constatei que ali havia ocorrido um homicídio ou um feminicídio. Então, no primeiro momento, não se tinha as informações precisas sobre esses fatos. Nesse instante, acionamos a perícia. Então, o órgão pericial se fez presente. Eu observei o corpo da vítima sobre a cama e encontramos ali o objeto do crime. No primeiro momento, o que fizemos foi preservar o local e entregá-lo à perícia. Então, imediatamente, o perito chegou e fez toda a análise do local de crime. Nesse instante, o suposto autor já se encontrava numa viatura da Polícia Militar. Quem que chama a polícia? Porque esse é um fator importante. Quem é que chama? Quem chamou a... Por incrível que pareça, quem chamou a polícia foram os próprios familiares do suposto autor. Do Samuel. Do Samuel. Por quê? Porque, primeiramente, quando ele praticou o crime, quando ele matou a vítima, a Patrícia, isso por volta de seis e meia da manhã, vamos só voltar um pouquinho aqui, a nossa cidade de João Lisboa, ela estava vivendo um período de festas juninas. De modo que a vítima e suas colegas passaram aproximadamente três dias participando dessas festas juninas. Participou na sexta, participou no sábado, participou no domingo. Chegando em casa, logo pela manhã, por volta das cinco horas da manhã, para ser mais preciso, cinco horas e oito minutos, trazida por dois colegas. Cinco horas e oito minutos, ela chega em casa. Às cinco e vinte e oito, por aí, quase seis e meia, o Samuel chega na casa dela. E, pelo fato de ele ter uma cópia da chave, ele ingressa na casa e pratica esse crime. Ao praticar esse crime, ele envia uma mensagem para sua irmã e pede que ela o ajude. Me ajuda, me dá uma ajuda, eu estou precisando de você. E ela indaga, ela fica sem entender e ela indaga o que aconteceu, o que houve. E ele diz, eu acabei de matar a Patrícia. E, inclusive, envia uma fotografia. Nesse instante, ele pediu ajuda, ela vai diretamente ao local e ela constata aquelas informações. Ocasião em que ela mantém contato com outro irmão, está certo? Com outro irmão e ele chega ao local. Nesse instante, o agressor, o suposto autor, o Samuel, ele tenta empreender fuga. E, aqui, a gente observa, meu amigo, um ato, digamos até que, de certo modo, heróico por parte do irmão dele. Que entrou numa luta corporal, rolou no chão, mas segurou o assassino até a chegada da polícia. Ou seja, o irmão do Samuel não deu saída para ele? Ele não permitiu que o irmão fugisse? Não, não deu saída. Realmente, não. Foi ele que, literalmente, prendeu em flagrante o Samuel. Não, pode falar. Foi ele que, literalmente, prendeu em flagrante o Samuel. Porque a irmã não teria a capacidade de segurá-lo. Razão pela qual ela acionou o irmão. E, rapidamente, ele chegou, entrando numa luta corporal, exatamente porque o Samuel queria empreender fuga. Exatamente porque ele queria empreender fuga. O crime acontece. Nós vamos voltar para os detalhes da investigação. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender os personagens. Eu imagino que seja importante, inclusive, para vocês, para poder colocar a dinâmica real. Eu vou querer saber se foi feito reprodução simulada, se vai ser feita. Mas eu queria saber quem é o Samuel, quem era a Patrícia, qual é a relação entre eles? Samuel e Patrícia iniciaram um relacionamento amoroso por volta do ano de 2019. Ingressando, entrando ali pelo ano de 2020, início da pandemia, eles passaram a permanecer mais juntos. Porém, num primeiro momento, eles mantinham esse relacionamento meio que às escondidas. Não era tão aberto à família. Por isso que, às vezes, se perguntar à família a data exata do início desse relacionamento, eles não vão saber de ser. Mas, pelo que a gente apurou, esse relacionamento se iniciou em 2019. Em 2020, eles já passaram a praticamente morar juntos. A Patrícia tinha uma casa, ela morava numa casa com o seu filho. E ele passou a frequentar a casa dela e eles passaram a viver maritalmente. Porém, a gente observa que o Samuel aparentava ter uma personalidade de pessoa calma e tranquila. Porém, quando ingeria bebida alcoólica, ele mudava completamente. Além do mais, ele manifestava um ciúme extremo, um ciúme exagerado. De modo que, ele, numa das ocasiões de ter ingerido bebida alcoólica, ele já teve uma luta corporal. Ele já brigou com o próprio irmão da Patrícia numa das ocasiões. Inclusive, a Patrícia ficou, digamos assim, de mal com o próprio irmão pelo fato de ele ter brigado, entrado em luta corporal com o Samuel. Exatamente num contexto de ingestão de bebida alcoólica. Pois bem, numa outra ocasião, numa outra ocasião, por incrível que pareça, meu amigo, eu estava de plantão na regional de Imperatriz, quando a polícia militar chegou apresentando uma situação de flagrante. Isso no ano ainda de 2020. Isso no ano de 2020. Durante a pandemia ainda. Bem no ápice da pandemia. Justamente. E a situação, conforme foi apurado, era de violência doméstica. Vale dizer, o Samuel tinha já agredido a Patrícia. E o que a gente observou? Agressões pretéritas. Porém, ela nunca tinha procurado a polícia. Ou seja, ela já tinha sofrido outras agressões dele, mas nunca tinha feito o boletim de ocorrência. Essa foi a primeira vez, é isso? Isso, exatamente. Essa foi uma primeira vez, exatamente, flagrante, lavrado por mim. Nessa ocasião, nessa ocasião, ela requereu as medidas protetivas de urgência. Essas medidas, elas foram concedidas, determinando justamente o afastamento dele do lar, determinando que ele não se aproximasse dela. Porém, porém, logo em seguida, poucos dias depois, na verdade, pouquíssimos dias, eu não sei, nem se chega a dez dias, ela se dirige à defensoria pública, ela se dirige à defensoria pública e pede que essas medidas sejam revogadas. Ele foi solto desse dia. Arcou confiança e foi solto. Esse episódio, ele não foi comunicado, por exemplo, à família dela. A família não tinha conhecimento dessa agressão. Eu conversei com a mãe dela, ela não sabia disso. Não sabia, não tinha ciência dessa agressão, não tinha conhecimento desses fatos que teriam ocorrido. Certo é que ele também, um detalhe que chama a atenção, é que ele aparentava ser realmente aquela boa pessoa, aquela pessoa muito romântica. Então, logo que ele, por exemplo, criava alguma situação constrangedora de violência doméstica para ela, ele já se apresentava com flores, com chocolate, entre outros mimos. E isso ia dificultando a saída dela. Nisso, ela ia acreditando cada vez mais nele. De modo que foi assim que ocorreu. Foi isso que ela fez com relação às medidas protetivas. A defensoria pública, a assistente social explicou o risco que ela poderia estar correndo, mas mesmo assim, digamos que ela acreditou. Ela acreditou, ela deu mais uma chance para ele. De modo que retornaram ao relacionamento e mesmo depois disso, passaram a ter um relacionamento conturbado. De modo que cerca isso. Então, o relacionamento deles, pelo que se apurou, foi sempre marcado por desentendimentos e violência doméstica. Ele tem bem a roda do abusador. Ele abusa, depois ele dá chocolate, flor, pé de perdão. Diz que, na verdade, era ciúmes. Praticamente, a culpa é dela de apanhar e volta. É aquela roda que gira em torno. Eu conversei com a mãe da Patrícia, com a dona Domingas, e ela fala que ela não tinha conhecimento mesmo, que a Patrícia não contava. E nem o filho da Patrícia, o Heitor, ele também não contava. O Samuel, ele já tinha passado... Qual o passado dele com relação ao crime? Ele já tinha outras coisas? Quem era o Samuel? Se eu pedisse a capivara em São Paulo, chama capivara. Não sei como é que chama aí. Se eu pedisse a capivara, se eu pedisse uns antecedentes criminais dele. O que ele tinha? Não tinha antecedentes nesse sentido. Não havia antecedentes nesse sentido. Ele tinha sido julgado por uma violência doméstica? Seria essa, no caso? Justamente. Exatamente. Ah, é uma violência doméstica contra a própria Patrícia? Contra a própria Patrícia. Uma agressão física. E foi feito o procedimento, e ele foi realmente julgado tendo sentença nesse sentido. Havia, como falava, a medida protetiva. Ela também pediu a revogação logo em seguida. 2020 que ela teve esse boletim de ocorrência. Depois ela não procurou mais a polícia? Não procurou mais a polícia. E, com o passar do tempo, o relacionamento foi ficando cada vez mais difícil. E, pelo que se apurou, a gente observava uma dificuldade dela em sair do laço dele, digamos assim. Ela tinha dificuldade. Então, era mais ou menos assim. Quando ela conseguia sair, ele se apresentava novamente na casa dela, e ele se apresentava como aquela pessoa que estava disposto a fazer tudo. Inclusive, nos últimos dias, ele chegava à casa dela e ela pedia que ele fosse embora, porque ela já não queria mais ele ali. Então, ele se mostrava aquela pessoa como coitadinha. Olha, se você quiser, eu levo você para a festa. Olha, se você quiser, eu vou comprar cerveja para você. Então, ele fez esse papel durante todo, esses dias da festa junina. Mas, nenhum dia da festa junina ela quis sair com ele. Ela manifestou, né? Ela manifestou claramente a vontade de sair dele. Inclusive, há duas semanas atrás, praticamente, eles tinham terminado. Mas, por exemplo, ela estava em casa, se arrumando com as amigas, e ele chegava. Ele chegava do nada e ficava. Ficava por ali, ficava por ali. E, quando ela já estava saindo, ela dizia, Samuel, eu quero ir para a festa. Tu pode ir embora? Pode fazer o favor de ir embora? E ela não pegava... Samuel, desculpa chamar de você de vez em quando. Você me disse que a chave, ele tinha uma cópia da chave da casa dela. O que se pode apurar é que ele tinha a cópia da chave, e ele conseguiu essa cópia, certamente, quando estava com ela. Porque era comum, por exemplo, ele ir à casa dela fazer um favor, ele ir comprar alguma coisa. Então, muito embora ela tivesse terminado, ou pelo menos tentado terminar esse relacionamento, permaneceu ali aquela proximidade. E permaneceu também aquele ciúme exacerbado. De modo que, no dia da morte da Patrícia, ela estava numa praça, instantes antes, isso por volta de três, quatro horas da madrugada, ela estava com os amigos, e ela estava ao lado de um outro amigo, abraçada com esse amigo. Circunstância em que o Samuel passou num carro, e olhou, e fixou toda aquela situação. De modo que, logo em seguida, ele retornou àquele local, e iniciou ali uma discussão. Uma discussão com a Patrícia, e uma discussão com os amigos da Patrícia. De modo que, isso, quatro, quatro e meia da manhã por aí, ele deixou aquela praça e saiu. Está certo? E saiu. Então, após essa... Era o último dia de festa junina, então era a despedida, então os jovens permaneceram um pouco mais na praça. De modo que foi nesse horário que ela chegou em casa, mais ou menos, cinco horas e oito minutos. E ele chega praticamente logo em seguida. E ele tinha... Então, é interessante, porque, como eles tinham já uma relação do vai e volta, da presença dele sempre, ainda não tinha chegado uma grande motivação do porquê fazer tudo o que ele fez naquele dia. Então, ele teria feito... A motivação dele teria sido ciúmes dessa cena que ele viu e dessa briga que ele teve com os amigos e com ela. É isso? Isso. Ele manifestava ciúmes constantes. Mas, pelo que se observa, esse instante foi com o que o estupim de ter passado e de ter avistado aquela situação. Não que ela tivesse, pelo que se observou, também não se sabe a fundo, não que ela tivesse namorado com esse rapaz, mas ela estava lá, se confraternizando, e estava abraçada. E aquilo causou muito ciúme nele. É tanto que ele retornou lá para observar. Ela era uma mulher solteira naquele momento, ela podia fazer o que ela quisesse. O Samuel, você já me pontuou aqui várias vezes que ele bebia. Ele era um alcoólatra? Não, não chega a ser... Não posso dizer nesse sentido. O que posso dizer é que, quando ele ingeria bebida alcoólica, ele se transformava. Então, havendo cenas de violência doméstica, notadamente, quando ele bebia, quando ele ingeria bebida alcoólica. O que é muito comum. O que é muito comum. Por exemplo, 98% das ocorrências de violência doméstica, elas têm como pano de fundo a ingestão de bebida alcoólica e também de droga, por exemplo. Ele se drogava? O Samuel, ele também usava drogas? Havia indícios de que ele consumia droga. Inclusive, foi encontrado no balcão da casa da Patrícia alguns resquícios de um pó branco, aparentando que alguém estava utilizando aquela droga. Cocaína. E tudo que se observa, aparentava, tudo indica que teria sido ele. Eu encaminhei esse material para a perícia, mas como o material era pouco, não foi possível constatar. Por que se diz que foi ele? A Patrícia, ela chegou, ela estava vindo de uma sequência de três dias, participando da festa, das festas juninas, e todos os dias ela chegava cansada. observa-se, que ela, ao chegar, ainda conversou via WhatsApp com uma colega, mas logo ela adormeceu, ela praticamente apagou. Então, ela chegou em casa, ela apagou. Foi feito o exame toxicológico no Samuel para saber como, se ele tinha bebido, quantas bebidas, se ele tinha se drogado, qual a droga que ele tinha usado no momento da morte da Patrícia? Não foi realizado esse tipo de exame. Porém, fica claro que ele estava ingerindo bebida alcoólica. É tanto que, quando ele conclui, quando ele termina de matar a Patrícia, ele sai para comprar uma caixa de cerveja em lata. E ele passa a ingerir essa bebida já, com a vítima ali. Com o corpo da Patrícia lá. Só para entender por que não foi feito esse exame nele? Na verdade, esse exame, a vítima, ela não é obrigada a se submeter a determinação. A vítima não, desculpa, o autor. Digo, perdão, o suposto autor, o acusado, o investigado, ele não é obrigado a se submeter. Achei que não sabia, achei que fosse obrigado. Não, é tanto que, no depoimento dele, ele optou por ficar calado. Daí é que a investigação vai ter que procurar vários outros elementos exatamente para demonstrar a materialidade e a autoria, porque ele optou por ficar calado. Então, é um direito dele, é um direito também de não produzir provas contra si. É, eu adoro essa... Ué, você vai produzir, na verdade, provas, se você for inocente, se você for inocente. Doutor, ele foi periciado o celular dele ou o celular dela. Pergunta o seguinte, foi visto como que estava a relação entre os dois, se já isso já era algo premeditado por parte dele, se ele ameaçava ela de morte. Foi feito perícia no celular deles? É, o aparelho celular dele foi apreendido e encaminhado à perícia, mas ainda não foi possível. Não foi possível fazer ainda a extração. O aparelho celular dela, o aparelho celular dela não foi encontrado. Nós não conseguimos apreender. As informações que nós obtivemos foi exatamente com vários amigos que a vítima tinha. Uma das circunstâncias que nos chama a atenção é que, numa das ocasiões, a própria Patrícia, dias antes, narra a uma amiga que, ao receber a visita de Samuel, ela ficou com muito medo e ela imaginou, ela se olhou morta naquela cama. Ela narrou isso dias antes. Ou seja, ela já vinha com medo. Ela já vinha com medo, mas ela não... De que ele pudesse matar ela. Ela não acreditava? Ele fosse capaz de fazer algo contra ela. Muito embora ela tenha narrado isso para uma amiga. Tá? O senhor me falou que ela chega em casa, conversa no WhatsApp. Essa conversa no WhatsApp com uma amiga, não sei quem ela estava conversando, ela é interrompida ou ela é finalizada? Minha pergunta é, basicamente, para saber, ela estava conversando e morreu? Ela aparenta ser interrompida, porque a gente... Presume-se que ela dormiu, que ela adormeceu. Ah, não que ele já a matou? Não, 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 não. Ela... certamente caiu no sono umas cinco... Logo em seguida, estava muito cansada. Chegou em casa, conversou dois, três minutos e adormeceu. Apagou completamente. Então o celular dela estava com ela na casa dela? Estava. E o Samuel fala onde está esse celular? Não, não. Esse celular poderia ter sumido por outras pessoas que entraram na casa? Não sabendo. Não se pode dizer, até porque quem chegou a essa casa foi somente a irmã do Samuel e o irmão do Samuel. Inclusive, isso foi objeto aqui de muita polêmica sobre esse celular. Mas a polícia... Até porque se o irmão dele segura ele para ser preso, ele não estava querendo mexer em nada, né? Ele estava querendo mais que o irmão fosse preso. Você me disse que ela era umas cinco e pouco. Como vocês sabem que ele chega na casa dela umas seis horas da manhã? Então, quer dizer, entre ela dormir e ele chegar tem uma meia hora, é isso? Isso, em torno disso. Pouco menos. Como que se tem esse horário tão preciso da chegada dele? Nós encontramos, fizemos uma pesquisa e encontramos uma casa que tinha câmeras. E a gente passou justamente a olhar toda a movimentação. Então, a gente observa que o Samuel chega numa motocicleta, entra na casa dela, pratica o crime, sai, compra a cerveja, retorna, sai novamente, retorna, tá? E aí, só depois que ele vem falar com o irmão. Então, só me antecipando uma pergunta, ele entra, mata a Patrícia, sai para comprar cerveja, volta, fica tomando cerveja. E ele sai de novo para quê? Aí a gente não sabe ao certo, mas não temos por qual motivo ele saiu. E aí ele volta. Isso, aí ele retorna. A família dele, a irmã dele, chega a que horas? A irmã dele chega por volta das sete horas, por aí, seis e cinquenta, sete horas. Ou seja, então, entre ele matar, sair, beber, voltar a sair, é uma hora, então? É, foi rápido, relativamente rápido. Ele estava sujo de sangue quando ele sai da casa para ir comprar cerveja? Ele tomou banho, se trocou? Não dá para perceber, mas tudo indica que havia, pode ser que ele tenha trocado de roupa, porque as imagens não são tão bem. Não, a pergunta foi o seguinte, aí eu vou fazer essa pergunta, daí a gente volta nesse ponto. Como ele mata a Patrícia? Ele mata a Patrícia com golpes, com uma barra de ferro, tipo pé de cabra. Que ele levou? Dá para ver ele chegando com esse pé de cabra? Tudo indica que ele levou. Então, ele chegou para matar, né? Ele chegou para matar, ele não foi, chegou lá e teve essa ideia, esse crime já foi devidamente premeditado, não tem outra versão, tá? O que se tem é que foi devidamente premeditado. E a arma do crime foi encontrada? Foi encontrada e foi encaminhada para a perícia, já foi, já retornou. Então, os ferimentos na vítima são compatíveis com o instrumento utilizado, pois justamente vários golpes no crânio da vítima. Vários, né? Então, por isso que eu pergunto, quando você bate assim, espirra sangue, você tem... E as paredes... Tem bastante sangue. Tem bastante sangue nas paredes. a perícia e a gente tem justamente fotografias nesse sentido. É claro que a gente não vai mostrar, né? Não, eu nem... Eu não mostro imagens de cadáver. Isso, justamente. Mas a parede, as paredes, na verdade, estão realmente sujas de sangue. Que mostra o golpe. Ela tem alguma reação de luta? Nenhuma reação. Não há, não há na perícia ferimento de defesa. Você vai observar que todas as vezes que existe... Que a pessoa tenta minimamente uma resistência, uma defesa, você vai encontrar lesões nesse sentido. Então, o que a gente observa? Que ela estava dormindo quando foi golpeada pelo assassino. E ele sabia que ela estava dormindo. Ele sabia, ele estava acompanhando tudo. Ele queria exatamente... Ele sabia, ele sabia que ela estava lá. Ele sabia que dali ela iria para casa. A dona Domingas diz, me conta, que a casa estava toda revirada. Inclusive, as bolsas dela todas puxadas o fundo da bolsa para fora. Ele fez uma busca por dinheiro, alguma coisa? Essa casa estava revirada? a casa estava muito bagunçada, revirada. Mas não há nenhuma informação nesse sentido, que ele estivesse procurando algo para subtrair, por exemplo. Por exemplo, se roubou o celular, essa saída, ele pode ter que trocar por dinheiro, alguma coisa, pagar alguma... Ele estava procurando mais coisa, mais droga, de repente tinha droga lá. Alguma coisa. Então, quer dizer, essa bagunça não era do local. Essa bagunça foi criada por alguém, é isso? Foi criada por alguém. Essa bagunça foi criada. E esse alguém foi justamente o suspeito. O Samuel, você me conta que ele sai e volta, sai e volta. Como vai entrando de volta naquilo lá que eu estava explicando, querendo perguntar, por isso que eu quis entrar na dinâmica do crime exatamente. As pessoas... Ele vai comprar uma cerveja. Uma não, né? Um pacote. Ele compra um pacote, seis aquelas assim. Eu pergunto o seguinte, ele estava com muito... Porque a sensação que eu tenho é que ele ainda tomou banho, ele tem uma certa frieza para ainda continuar pensando em como ele tem que agir para ainda não ser pego. Alguém fala se ele estava sujo de sangue até porque para ver se ele... Não sei se daqui a pouco vai falar que estava em surto, não estava em surto. tem alguém que confirma no barzinho onde ele comprou e fala que não tinha um pingo de sangue, não vi sangue nenhum, alguma coisa, para confirmar se ele se trocou, se ele teve até essa clareza do que ele deveria fazer? A proprietária do depósito não observa nada disso. Ela só diz que ele chegou tranquilamente, adquiriu a cerveja, inclusive o funcionário pensou numa segunda-feira pela manhã. Às seis da manhã. É, isso, já, mas, exatamente, sete e pouco, numa segunda-feira, pela manhã, alguém adquirindo cerveja, é muito estranho. E aí, mas, assim, ele ficou, né? Não foi possível colher as imagens de câmera desse instante, né? As câmeras do comércio não estavam gravando, então, nós não temos as imagens desse instante aí. Mas, as testemunhas confirmam que ele chegou lá tranquilamente, adquiriu a cerveja, pagou e saiu. Retornando exatamente para a casa da Patrícia. Provavelmente, ele deve ter se trocado. E ficou ingerindo bebida ao pótica lá. Aí, ele volta para casa e fica bebendo com a Patrícia ali. A morte dela teria sido instantânea? O que dizem os médicos legistas? A morte foi instantânea. Acredita-se que foi naquele instante, o óbito se deu naquele instante. Naquele momento. Ela nem respirou sangue, nada. Não tem essa informação. Eu não tenho nenhum movimento de defesa. Não há indícios de que ela tenha feito qualquer resistência. Não, porque eu digo assim, ela ainda podia ter o sadismo de ficar bebendo e olhando a pessoa agonizando, né? Ele, ele, ele bebe, ele liga para a irmã. Ele, também, ele tentou tirar a própria vida depois? Na verdade, ele só escreveu isso aí. Não há, não há nenhum indício, claro, que ele tenha iniciado atos de execução nesse sentido, não. A dona Domingas me fala que tinha um pacote ou um, alguma coisa com pólvora. O que que pólvora é essa que estava na casa? Pois é, havia, mas, para que seria? A família, algumas pessoas alegaram que ele utilizaria aquilo para o próprio suicídio, mas, assim... Pólvora mata? Não sei. Pois é. Não fica a pergunta e ninguém me responde, eu também nunca... Justamente, então, fica difícil, quem quer se matar, normalmente faz. Mas outras coisas, aí faz. Exatamente, então... Ele poderia ter pensado ainda em pôr fogo na casa, explodir a casa? A gente não sabe nem se esse pacote de pólvora era da Patrícia ou é dele mesmo? É, o que se tem até agora que era dele, que ele havia levado. É, mas para um suicídio... Ou para botar fogo na casa e explodir a casa um pouco, assim, dar uns fogos já difíceis. Então, essa pólvora não tem muita coisa, então... Não, não tem. Quando ele, ela, ela... a irmã é descartada qualquer participação. Exatamente, a irmã é descartada, o irmão... Pelo menos, ao cabo da investigação, a gente tem que ele agiu de forma premeditada e agiu sozinho. Por que ele não foge? Aí é uma elucubração. Por que ele liga para a irmã, o irmão liga... E daí, quando vai... Ele não saberemos nunca por que ele não tentou. Realmente, é um ponto de interrogação. Então, ele ainda não se sabe pela bebida, se talvez não tinha ingerido, não tinha consumido droga, não se sabe ao certo. Mas ele tentou empreender fuga. As imagens são claras. Foi o irmão que segurou e disse que você vai ter que se explicar para a criança. Tem... Já estão desejando que eles tivessem surto ou fora de si? Ele não lembra de nada? Já tem alguma coisa assim? Não, porque isso está meio comum hoje em dia. Já. Essa tese já foi levantada, mas já foi tranquilamente rechaçada. De modo que o júri já entrará em pauta. Tudo indica que já esse ano ele será julgado. Está rápido, porque já teve até a audiência... Já teve a primeira audiência de instrução. Isso foi 3 de julho, é isso? Isso. 3 de julho de 2023. A primeira audiência de instrução foi agora em setembro. Justamente. E já foi pronunciado. Já foi pronunciado. Então, júri... Eu fiquei muito bem impressionado com o Maranhão nesse sentido, porque... Nossa, às vezes você fica esperando dois anos, três anos, uma coisa. Ele deixou mensagens na casa. Que mensagens são essas? E como que ele escreveu? É com sangue, com caneta? O que é isso? Ele escreve com um pincel. No pincel, ele pede perdão. Para o Heitor. E ele diz... Para o Heitor. Para o filho dela. Isso. Mas, mesmo assim, a gente, nessa investigação, a gente observa que ele não tinha realmente uma relação muito tranquila com o Heitor. Mas ele escreve isso, ele pede perdão para o Heitor e ele escreve ainda que ela mereceu. É, ele fala perdão, Heitor, mas sua mãe mereceu uma coisa. Ele escreveu outras mensagens também? Ele fez alguns riscos falando que queria um caixão, que era para vender o carro dele, a moto dele, para comprar o caixão dele, dizendo que alguém era gay, coisas nesse sentido. Mas, sim, tá? Uma das coisas é isso. Comprar o caixão, não sei quem era gay, me perdoa o Heitor, mas tua mãe mereceu. Foi mais um... É só mais uma cena dentro desse triste momento. O Heitor, o filho dela, tem quantos anos? Eu acho que o Heitor, não me recordo ao certo, deve ter seis anos por aí. Oito por aí, Oito, dez anos. Ele, o Heitor, segundo a avó, era até para estar na casa. Exatamente. Era para estar. É totalmente elucubração apenas dentro do que vocês que estão dentro do crime. Será esse desejo também, naquele momento, de matar o Heitor ou ele mata porque sabe que o Heitor não está lá? Porque fica sempre essa sensação. Será que ele também gostaria de ter tirado a vida do filho da Patrícia? porque ele, em princípio, estaria ali. A gente não sabe. Eu acredito que como ele a viu na madrugada na rua, ele julgou que a criança não estivesse lá, o que era muito comum. Quando ela saía, ela ia deixar a criança. Deixou na casa da avó e a avó falou não, vem amanhã cedo, eu te entrego amanhã cedo. Você me falou agora, ele foi, o inquérito termina como um feminicídio, é isso? Isso, o inquérito concluíram como feminicídio, ainda mais qualificado pelo feminicídio, qualificado pelo motivo fútil, porque vamos considerando a questão do ciúme, talvez o ciúme ou o fato dele ter visto ela lá. e também pelo fato de ela não ter tido oportunidade de defesa. Então, ele se aproveitou daquele instante em que ela sequer poderia se defender. E isso, o ordenamento jurídico olha com um grande desvalor. E é na casa dela também. Você até me falou no começo assim, quando a gente chegou a gente não sabia se era um homicídio ou um feminicídio. Para você, eu queria que você me ajudasse até para as pessoas entenderem a diferença. o que faz ser o feminicídio? É tudo isso que você me apontou agora por ser ligado a ela emocionalmente, por ciúmes? É isso que caminha para o feminicídio? É isso? Isso que caminha para o feminicídio, pela condição de mulher e pelo fato de ter sido ex-companheira dele. Se eventualmente alguém tivesse... Como eu te digo que não tinha essa informação, se eventualmente alguém tivesse chegado lá e tivesse matado ela porque ela estava devendo, tivesse uma dívida. Então, seria ali considerado um homicídio. Mas, analisando essa circunstância pela sua condição de mulher, condição de ex-companheira dele, então, é isso que caracteriza justamente a qualificadora do feminicídio. Muito bom. Doutor, a perícia trouxe mais algum elemento que ajudou o senhor a finalizar o processo ou tudo já estava muito mais organizado, inclusive por conta do autor, a ligação e tudo mais? A gente já tinha os elementos suficientes de autoria e de materialidade, porém, chegou antes de ontem, acho que antes de ontem, chegou aqui outros laudos periciais. Eu pedi para periciar o pé de cabra, eu pedi para periciar justamente o cartão telefônico, então, aquilo que a gente encontrou, uma lata de cerveja, tudo aquilo, a gente pediu para periciar. E aí, o laudo chegou, a gente vai se debruçar sobre o laudo e vai encaminhar, justamente explicando alguma coisa, encaminhar para o Ministério Público e tudo aquilo vai ser colocado no Tribunal do Júri justamente para o melhor entendimento desse caso e para o convencimento dos jurados. É importante confirmar, inclusive, a arma do crime e tudo mais, é só perícia, consegue. A parte do IML e da autópsia, ela trouxe algum elemento, não sei se isso interferiria no resultado do crime dela, mas se aquela droga teria sido usada por ela e não por ele, ela teria tido violência sexual ou não, o que trouxe sobre esses pontos? o laudo necroscópico do IML, do Instituto Médico Legal, ele trouxe apenas as lesões, não foi constatado violência sexual, não foi constatado, por exemplo, não foi tratado da questão de uso de drogas, tá? Então, apenas certeza que se sabe, digamos assim, entre aspas, que ela estava ingerindo bebida alcoólica, estava com os colegas, nós temos os elementos de informação, as testemunhas que confirmam isso, estava na festa junina. Ele não fala, ele não conta, ele não se abre. Ele não diz nada, ele optou ficar calado, ficou calado. Os irmãos dele contam que ele fala alguma coisa quando eles chegam à casa da Patrícia, por que ele fez, o que ele diz? Tem algum elemento do que ele teria contado para os irmãos? Ou se aberto para eles? Não mata bem, até porque foi, digamos assim, que rápido, não houve aquela conversa, etc. O que ficou claro foi que ele disse que tinha matado ela. Ele deixou claro, ele falou que tinha matado ela. E ainda manda uma foto, né? E ainda manda uma foto para a irmã. Vai precisar fazer reprodução simulada? Não há necessidade, não há necessidade. Os fatos estão, digamos que, muito claros. nós temos elementos contundentes de materialidade e de autoria. Tem-se claramente que o Samuel matou a Patrícia por ciúme. E por posse, É o ciúme e a posse, na verdade, né? Porque se ela é minha, aí acabou. É o ciúmes, ele é um pouco menos, a posse aqui. E a Dão, aí, seu nome de amor. Doutor, muito obrigado. Tem mais algum ponto do caso que eu não perguntei, que o senhor gostaria de trazer aqui, trazer alguma ressalva, alguma coisa assim? Não, gostaria só de deixar claro que estamos sempre à disposição para esclarecer esses fatos. Inclusive, gostaria só de registrar que, depois desse fato, muitas mulheres procuraram a delegacia e requereram medidas protetivas de urgência. Outras mulheres compareceram e fizeram denúncias. Então, chamou realmente atenção. Esse crime deixou a nossa cidade consternada, a nossa cidade ficou em luto, foi um período triste aqui para a nossa cidade. E é o que eu digo, o crime vai acontecer porque é humano. É uma pena, mas não há o que impedir. Mas que do crime a gente consiga evitar outros crimes. Então, que bom que a Patrícia, nessa mais triste, nesse mais triste fim, ela talvez consiga evitar que outras mulheres também tenham esse fim. E que as outras mulheres aí na sua cidade, em todo o Brasil, em qualquer lugar do mundo que esteja assistindo a esta entrevista, consigam sair e entender que relações tóxicas não são relações amorosas, elas são relações terríveis. E podem, sim, terminar como a Patrícia terminou. Ninguém está imune dentro de uma relação tóxica à morte. Muito pelo contrário, parece que é sempre o fim mais óbvio. Então, que bom que outras mulheres aí tiveram essa coragem, que todas as mulheres tenham coragem para fazer isso. Doutor, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. É muito bom a gente saber o trabalho policial bem feito e eu gosto de mostrar aqui no canal também, porque isso elucida e nos traz a nós, cidadãos normais, aquela certeza ou pelo menos um acalento de, se o crime acontecer, a justiça será feita. E essa justiça parte, com certeza, de uma boa investigação. Muito obrigado, muito obrigado e bom trabalho para o senhor aí nos seus próximos. Se tiver outros casos, está convidado a trazer aqui para o canal para a gente poder mostrar para todo mundo, porque é bom as pessoas conhecerem bons trabalhos de investigação. Muito obrigado. Eu que agradeço e, mais uma vez, confirmo que estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas a pessoa está vendo e bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Obrigado. Abraço. Obrigado.